Deixa o seu like aqui, pra me deixar feliz, se inscreva aí, vamos brincar, vamos lá! Ai, seguimores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, olha só, deixa eu contar uma coisa pra vocês Ai, o lagartixo e a corujita entraram nessa privada gigante que nós encontramos enquanto estávamos dando uma volta pelo mundo Sim, gente, ai, é algo inacreditável! A gente tava aqui brincando com o outro, né, de dar na cara, porque a gente é desses, né? Nós adoramos brincar de ficar batendo no outro, fazendo uma guerrinha e tal, né? Ai, meio que eles correram pra dentro dessa privada, disseram que tinha um portal lá dentro e simplesmente sumiram Eu fiquei, claro, preocupado, né, e não entrei, porque eu não sou bobo nem nada Olha só, a minha bicicleta tá até aqui fora, eu não sei se eu devo entrar lá dentro pra ver o que é que tem ou não O que vocês acham? Coloquem nos comentários se vocês acham que eu, menino gato, devo entrar ou não Olha, eu particularmente acho que não, tá bom? Então, assim, pode colocar que não Brincadeira, divertimento, entretenimento, é claro que eu vou entrar porque eu sou corajoso também, né? Dois beijos do super-herói mais valente do mundo, que não sou eu Ai, ai, eu tô preparado aqui com a minha arma super secreta, que é esse bastão Então, se aparecer um cocô gigante aqui, já vou dizendo que eu vou dar na cara dele Peraí, cocô pela lógica não tem vida, né? Então acho que ele não vai fazer mal pra mim O máximo que pode acontecer é meio que tipo assim, como eu posso dizer Ele me sujar inteiro e vai ser bem nojento Eca, tá arreprendido Eu também trouxe o meu fiel escudeiro O meu grande amigo Quacuinho é o nome dele Oi, Quacuinho, dá oi pro pessoal Gente, o Quacuinho, ele parece que é meio assim com problema na garganta, né? Meio gago e tal Mas não tem bola, ele é bem simpático, né, Quacuinho? Ó, gente, ele faz um som meio estranho mesmo, tá? Ai, não dê em bola, não dê em bola Mas tá, agora chegou o grande momento Quacuinho, fica de olho aí fora Se aparecer qualquer suspeito, você dá um grito, tá bom? Uá! Não, é só se aparecer o suspeito Não é qualquer momento não, seu bocudo, beludo Oxe, não dá pra confiar mais em ti mesmo, né? Mas tá... Eita, que aqui tem um buraco meio estranho e suspeito Quacuinho, pelo amor de Deus, tá tudo certo aí? Quá! Tudo certo com ele, beleza Olha, aqui não tá nada certo Olha, particularmente agora Eu tô achando tranquilo Adorei que tem um sofázinho aqui fora Pra mim ficar descansando A minha beleza espreendida Ui, não é todo dia que a gente vê uma beleza dessa, né? Ai, ai Agora eu tô subindo aqui Uou, gostei bastante de isso Mas é por isso que eles não gritaram tanto assim, né? Só gritaram uma vez e pararam Porque eles viram que isso aqui era um lugar maravilhoso Cheio de coisas legais pra se fazer Brincar, câmeras, né? Olha, essa câmera é melhor que a minha Depois eu vou levar Vou levar isso aqui Olha, essa câmera eu vou levar também Porque eu não sou bobo Ah, essa pista de dança eu vou levar pra mim Meu Deus do céu Uma caixa de música Tudo pra minha carreira Notebook novo Tô precisando mesmo Pra aula, pra jogar Hum, tudo de bom Ótimo Acho que eu já peguei tudo que eu precisava, né? A câmera é até da minha cor Foi feita especialmente pra mim Agora foi nesse lugar que eles entraram, gente? Falaram que tinha um portal E deram um grito e acabou-se? Acabou-se que era doce? Pois é, acho que foi, né? Ah, é claro que eu vou entrar Oxi Gente, vocês estão aí? Me retornem, por favor, se estão Bom Eles não estão retornando Deve ser porque deve ser muito legal, né? O que tem lá do outro lado Como eles são espertos Nem me falaram nada disso, né? É bom a gente saber mesmo com quem que a gente anda Porque tá cheio de falcianos Do meu lado Mas não tem problema Vou entrar mesmo assim Porque eu já descobri essa verdade Caramba Aonde que eu vim para? Gente, mas que cocô elegante Pois eu não sabia que era pra vir com a melhor roupa Se eu soubesse, eu tinha vindo Caraca, gente Eu adorei, meu filho, tu vai casar Cadê a tua noiva? Ah, me diz Ah, então quer dizer que eu fui convidado pra um casamento Chocado, obrigado, tá? Adorei o convite Eu daria um beijo se você não fosse um cocô Então tchau Gente, pois eu adorei isso aqui Olha só Quer dizer, não adorei tanto não Porque já pensou se eu ficar preso aqui pra sempre? E será que os meus amigos também estão presos aqui? Carugita Lagartixo Onde vocês estão, meus amores? Ah, eu vou atrás deles Dá licença Tá querendo roubar minha caixa? Oxe Logo eu Que hoje a festa é na avenida Tô andando aqui num super túnel Maravilhoso Fantástico Gente, ali tem uma árvore também Bem, bem grandona, né? Que árvore mais estranha Ai, eu achei que ia me levar até lá Poxa, vou ter que ir andando Cruzes Nossa, tem até desentupidor de privada aqui, né? A coisa realmente tá tensa Olha Rolho de papel higiênico É, que nojo Eu realmente tô no mundo Cheio de coisas de privada, né? Parece que eu tô assim Dentro de um vaso sanitário Dá pra subir de duas formas Acho que andando Ou escalando aqui Eu vou escalando Porque eu não sou bobo Eu sou muito bom no pacu Então dá licença, né? Ai, que lindo Isso aqui muda de cor Na verdade Na verdade mesmo Não é que muda de cor É que conforme eu subo Vai mudando, né? Aí faz assim Um jogo de ótica, né? Uma visão de ótica Uou, cheguei aqui em cima Dá licença, dois beijos Nossa, que massa Tem um escorrega Tomou água Ai, tá me levando pra uma pia Eita, tô na pia Ai, gente O que que é isso? Nossa, 180 É um bote Tá bom, vou comprar Comprar agora Por gentileza Comprei Nossa, mas eu tô muito chique Mesmo, né? Dá licença Esse barco não anda, galera Esse barco meio que não tá andando Gastei 180 pila Num barco que não anda Nossa, realmente era tudo que eu precisava Fui roubado Lá, lá, lá Novamente roubado Nossa, já cansei de tantas vezes Que eu fui roubado Nos mapas do Roblox Mas, enfim Nossa, quanto cocô aqui espalhado Tem até umas Umas escovas de dente Oi, senhor cocô Dá licença Preciso passar Porque eu não vou nadando Porque eu não gosto muito de água, né? Não é algo que eu simpatizo Afinal, eu sou um gato Ai, ai Oi, menina Me espera, por favor Você pode ir na frente Se quiser Mas eu gostaria muito Que tu me esperasse Deixa eu subir isso aqui Ótimo Mas aqui é grátis Menos mal, né? Menos mal Vamos lá Pode acelerar Tá muito lerdo Mais velocidade Ai, meu Deus Já pode mais devagar Tá indo muito rápido agora Eu queria um pouquinho mais rápido Mas não tanto Ai, já fez assim Eu caio Não Eu espero não cair Gente, o que é isso? Onde é que eu vou entrar agora? Uau Tô entrando nas tubulações da pia Que linda Eu gostei Tá bom, né? Obrigado Morri O cabeleléus Nossa, voltei aqui de trás Ah, não Ai, agora foi Eu achei um pontinho aqui no meio de nada Mas beleza, né? Agora eu tô aqui nas vilhas do Meca Cocô Passando Como se Eu não tivesse Passado por 50 Cocôs Beleza Caramba Mas, gente Vamos fazer o seguinte Se vocês querem a continuação desse mapa Né? Pra descobrir O que nos aguarda lá Eu já tô vendo uma privada gigante Lá atrás Só queria mostrar a privada, meu moço Lá atrás, ó, gente É só deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E colocar nos comentários Hashtag Cocô Tudo bem? Um beijo do Menino Gato Um super queijo E até os próximos vídeos Tchau Fui Parece um gato miando Mas não tô miando não, tá, amor? É só porque realmente Enfim Eu achei divertido isso aqui Ai, mas agora eu vou até a privada Pois não sou obrigado Já tô quase chegando na privada Dá licença, né? Ai, eu não sei que tem que passar um monte Aí só lamento Aí realmente vou terminando o vídeo Mas se não tiver, beleza Ah, pois eu vou assim mesmo Quero nem saber Vou comer o carro e tudo Porque eu não vou andando, né? Não sou bobo Tem carro pra quê? Adorei Ai, que da hora Eu tenho um aviãozinho Que lindo Nossa, eu adorei esse mapa demais Sério Ai, que massa Eu tô dirigindo Tá, mas como é que eu dirijo isso aqui? Esse aqui é assim Meu, ele não Não tá andando muito bem Sabe? Aí eu não sei se eu vou conseguir chegar Muito bem No lugar onde se espera Ai, meu Deus Ai, socorro Jesus Cristo amado Acho que tá andando mais que o normal Tem que ir passando agora Nesses círculos, é isso? É que eu não sei dirigir muito bem, sabe? Eu não sei dirigir muito bem Tem que ir aonde agora? Na privada, é isso? Não sei se eu vou reto Se eu vou na privada O que faço? O que não faço? Mas vou virar na privada, né? Já tem um buraco Então acho que a gente tem que entrar na privada Pela lógica da vida Seguindo o que se espera Nossa, tô tão pertinho da privada A privada do mal Que vai me engolir E vai me colocar na descarga Missão para entrar na privada Eu vou Missão para entrar na privada Eu vou Ai, gente Ai Meu Deus do céu O que eu fiz? Eu pulei do avião Mas é um louco mesmo, né? Ai, gente, tchau Beijo Ei, você Deixa o like aqui E se inscreve aí E se inscreve aí Ei, você Se inscreva aqui E dá gostei aí E dá gostei aí Oi, pessoal Tudo bom? É o seguinte Hoje estamos aqui Para mais um vídeo de Roblox Aqui no canal Isso mesmo Mas antes de tudo Já vai deixando o seu like Ou seja, o gostei E também se inscreva no canal Caso ainda não seja um inscrito Porque a nossa aventura de hoje É num mega escorregador Que também está com água de privada e de cocô E eu trouxe comigo A Corujita Pessoalzinho Pessoalzinho Maluca, cara Pessoalzinho Pessoalzinho Que louca Vou tentar pegar uma skin Então De Fortnite Eu acho que eu vou querer Essa daqui de hambúrguer Espera aí Que é do nada Do Fortnite Ai, eu adoro hambúrguer Não, não pega não Porque isso é com Robux, maluca Não Isso é com Robux Ai, eu gostei Daquele roxinho Não Mas é melhor a gente ir embora Vamos lá, né Esquece isso Isso aqui também Qual que eu pego? Cobra tudo Nenhum Vem cá Tá linda assim Você pegou Me desculpa Vamos lá Corujita Vem Porque senão você vai gastar seu dinheiro Não Cancela isso aí Vem Aqui, ó Porque eu tô indo sem você Tchau Estou indo É, mas eu não sei por onde que vai Eu não sei Nem onde é que você está Ui, cobre é tudo Aqui, ó Nesse Entendi É porque você tá de sapo Eu tô de sapo? Mas tá Pera Tu sabe subir sozinha? Ah, ela sabe Eu aqui Igual um louco, né Claro que eu sei, né Eu sou esperta Esqueceu? É, esperta também não Ai, meu Deus do céu Ai Eu tô rodando Eu já fiquei de cabeça pra baixo Eu tô vendo Olha lá, Corujita Meu Deus do céu Ai, minha cabeça, gente Eu ainda não fiquei de cabeça pra baixo Gente, tá desembacada aí, linda Tá desembacada Eu te ajudo Me pôr, olha lá Ai, o pé Ai, socorro, gente Que coisa maluca isso Ai, tô maluca Onde é que tu tá, amiga? Eu não tô te achando Peraí, tu já passou? Olha que onde eu tô Ai, pera que eu tô chegando Vamos lá, gente Desce, desce e rebola Ai, tô com medo de cair Mas agora? Eu empaquei aqui Ai, você tá chegando Olha Ai, você passou por cima Agora tu pode descer E a gente vai subir Essa barranca Pronto Chegamos Ai, que legal Esse é o próximo level Uh-oh Corujita Nossa, o que é isso? Isso aí é água de privada Ai, que nojo Que nojo mesmo Mas tá Vamos pegar agora um desse Ui, não vamos não Que é caro Já peguei É caro demais, menina Não vamos com esse negócio Ai, então eu não posso Como é que eu vou, então? Ai, tem tubarão aqui Ai, tem tubarão Vamos ter que ir a pé mesmo, ué Vamos caminhar Ah, não, eu não gosto de caminhar Eu também não gosto muito Eu também não gosto muito de caminhar Mas é o que temos pra hoje, né, bebê Porque eu não quero gastar meus ebuxes Por isso não Eu não sou nem louco Nem louco Ai, eu vou sentar um pouquinho aqui, ó Vamos sentar um pouquinho E pegar um solzinho Ui, vamos que eu já tô cansado Ui, meu Deus Toma um banho de sol com hambúrguer Que eu sou Menino Gatolim Deixe o seu like Se você gostou da minha fantasia de hambúrguer Eu gostei Vamos lá, amiga Você comprou essa? Eu comprei Foi muito cara Caríssima Mas por que você não comprou outra? Tinha que comprar logo essa feia Aham Ai, a gente tá cortando o caminho Pra não ir pela água Já que você comprou? Eu não quero ir nessa tubulação De esgoto de privada, né Meu Deus, me livre Olha só eu Onde é que tu tá? Em cima Como é que tu conseguiu subir? Eu não consigo Porque eu sou esperta Ai, agora eu vou cair, eu acho Ixi Eu não vou dar Eu vou descer Dá um tibum, é legal Que sem graça Tipo de ter caído, né? Tem um tubarão ali, ó Oi, tubarão Ai, eu acho que ele pega Eu não quero chegar perto dele, não Nós somos amigos Se eu quiser subir, ó Se eu quiser subir, eu subo, ó Como é que tu sobe? Mas é porque eu sou bem esperta Eu não consigo Eu comprei Robux pra... Eu comprei Robux pra subir Ai, eu não Mas tá, vamos lá Mentira Eu não comprei Robux pra subir, não É porque eu acho que os meus pés são colantes Seus pés são colantes? Vem cá, ó Vem Continua Continua E anda Quanto será que é esse helicóptero? Deixa eu ver se ele é barato Encontrar Não, eu quero só ver o valor Ui, não 450 Deus, que me livre Aqui eu Você tá dentro do helicóptero Que maluca Sai dele, vem Ai, você perdeu a sua fantasia Ai, eu perdi a minha fantasia Ai, eu quero ela de novo Eu não sou obrigada Ai, eu tenho que comprar de novo Isso é um absurdo É só, eu vou comprar uma pra mim Não, você só vai gastar Isso é uma besteira Corujita, não compra Senão eu vou te matar Tá bom Que quem abastece Não é Porque você pode comprar tudo Eu nunca posso comprar nada É claro Eu que te dou os teus Robux de presente Tu acha que eu vou querer gastar em dobro? Deus me livre Ó, vamos lá Tu tem que pilotar um carro Vamos postar uma corrida? Vai ser daqui a nossa corrida Mas como que eu piloto? Só acelera Eu não sei como pilotar Acelera, normal, ué É Como? Normal, vai pra frente Só cuidado pra não cair, né, linda? Ó, vem, ó Ui, espera Pera, pera, pera Não desce aqui, ó Não desce aqui, não A gente vai postar uma corrida Ó, fica bem aqui Então, espera Calma, vamos lá Três, dois, um Já Sai da frente, Manu Ai, meu Deus Tô com medo Tô com medo de cair Nham, 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 nham Sai da frente Eu estou passando E eu vou chegar antes que você Eu vou passar por cima de você Sai da minha frente Isso aí, acelera Sai pra lá, aí, tchau Não Sai pra lá, horrorosa Sai Gente Vou frear, hein Vou frear Não freio Tchau Tchau Ai, sua maluca Olha que tu fez Que eu me enganou Lucas, é você? Ai, você tava me enganando, né? Agora tu tentou me enganar E não conseguiu, né, horrorosa? É você Agora eu não paro mais um pouquinho Pra esperar você Não, não faz assim Quase voou Agora você vai ver É, muito bom Eu quero nem saber Agora eu vou botar você lá Nossa, na rua Eu vou jogar você lá Dentro de uma hora Se ela tivesse caído Ela ia ter que passar Tudo de novo Aquela parte da corrida Legal Não, não faz isso comigo, tá? Ai, meu amor Ai, meu amor Ai, meu amor Ai, meu amor Eu não vou olhar pra trás, não Que você é bem mentiroso Quarenta, olha pra mim É sério, eu caí no carro Você não caiu, né? Eu juro por tudo Eu caí, o meu carro caiu fora É mentira Você tá mentindo pra mim Eu não tô, carona Eu não vou olhar, não Eu preciso pegar carona Que eu não digo que eu tô sem carro Vou desgranhar É mentira Se você tiver mentindo Que você tiver mentindo Volta, volta pra mim Pra me buscar, pelo amor de Deus Senão eu já estaria atrás de ti Nessa louca doente Espera aí, então Que agora eu não sei nem como Gente, ela tá coçando a cara Muito horrorosa, bicho Mas agora, é assim? Isso Eu não sei virar Pra te virar, tu tem que Deixa eu ver como é que tu tem que fazer Deixa eu lembrar Tu tem que apertar espaço Ah, já sei, já sei Vou só virar assim Agora pega mais velocidade Aperta espaço Espaço dá mais velocidade no carrinho Aí eu vou contigo Tem que apertar espaço Pega meu carro Meu carro, se humil Você pegou meu carro Eu te enganei Espaço é você sair do carro e sumir Ah, seu bobão Nunca mais faz isso Isso não se faz Eu tava me juntindo sozinho Me desculpa Ah, bobão Eu tava indo bem certinho Com o meu carro Agora pelo menos Nós podemos ir juntas Pensa pelo lado bom, olha Mas você podia ir de carona comigo Não dava Só tinha lugar pra um naquele carro Nunca mais vou acreditar em você Agora quando você pedir pra me voltar Nunca mais Mas me desculpa Você pode ficar chorando Eu te amo Pensa Eu fiz isso tudo pra gente passar Podia estar 500 quilômetros à frente já Eu fiz isso tudo pra gente olhar o sol Pra gente olhar as paisagens Que tem ao nosso redor Ah Pira É verdade Ai, gente Chegamos aqui de novo Meu Deus do céu Que legal Não, pisa nesse negócio verde Pelo amor de Deus Por quê? Porque senão você vai comprar Vamos lá Ah, seu Tiberty Eu queria comprar Ó, Corujita Agora é o próximo Ai, gente Achei uma aparação Corujita, vem Sobe no seu carro Ui, esse não dá Tem que ser esse verde Ó, vem no verde É esse verde, ó Não quero esse Amarelo Não dá Compra Tem que comprar É isso que eu te falei Ó, tô indo Tchau Adeus Ui, esse também não dá, gente Que horroroso Tem que ser esse Calma Só um minuto Tchau Aperta Tu tem que apertar No negócio De vermelho Clica Ai, meu Deus Espera Espera eu, Jesus Eu não cliquei Nada Não cliquei Ele foi sozinho Não precisa clicar Foi sozinho Sério Ih, eu só andrei no carro Meu Deus do céu Que aventura louca Ô, cuidado Pra não bater no meu carro Por favor Sabe o que é isso aqui? É a montanha russa Lembra quando você foi Na montanha russa Eu lembro Quando eu fui na montanha russa Você lembra? Lembra? A gente gritou muito, né? A gente gritou bastante Foi muito legal Não foi legal, não Foi aterrorizante Não, mas eu gosto De aventuras Eu adoro a aventura A gente já tá chegando No final, sabia? Nós fomos até... Ai, meu Deus O meu carro empacou Ai, eu não quero ficar pra trás Agora, quando faz? Agora não dá Eu vou ter que ir a pé Então sai Ai, seu pai Meu, tá caindo Ai, meu, tá caindo E agora? O que eu faço? Ai, você tem que pular Porque o seu carro não vai... Não vai, não Vai ter que fazer isso Eu não vou acreditar mais em você Não vou Vai andar desse jeito, garota Eu vou assim, ó Eu vou andando aqui, ó Só Você não vai conseguir? Eu sim Gente, ela parece louca Mas é o seguinte Eu vou deixar nesse vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixa seu like Também se inscreva no canal Pra gente continuar essa aventura Que tá muito engraçada Bem engraçada mesmo Ai, ninguém caiu Ai, ai, deixa Gostei Se inscreva no canal Que a Corujita vai ter que fazer uma volta agora Ah, eu caí Eu morri Sabia que ela ia morrer Porque ela é meio louca Mas eu tô conseguindo chegar agora Até lá em cima Ela não tem problema nenhum É isso, meus amores Deixa o gostei E se inscreva no canal Vai no canal Deixa o seu like Pra ficar muito legal Uau, 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 uau Eu vou continuar dando uma voltinha Que vem aqui bem pleno Bem legal Bem maneirinho Porque eu tô chegando agora no final Já tô indo de novo Já tô indo de novo Eu também já Olha ela lá lá embaixo A invejosa É uma invejosa mesmo Ai, eu caí na hora de fazer a curva Eu não Não sei o que tá acontecendo Eu estou chegando no final Eu acho que esse carro tá com problema Eu acho que o carrinho tava com falta de segurança A gente que tem que fazer a curva Ou é ele que faz sozinho? É ele que faz sozinho E eu estou passando Olha pra mim a Corujita lá em cima Beijos Joga Parece que você vai ficar para trás, né? Não vou não Eu já tô indo, ó Vai ficar para trás, sim Olha, gente Tô agora na parte final Que é só chegar na escada Mas vai Tô com uma preguiça de subir esse degrau De tanta coisa Essa casa é curva Eu tô indo bem certinho agora Ai, meu Deus do céu Eu não sou louco De ter que passar isso de novo Então é isso, meus amores Um beijo Tchau Deixa o gostei Tô ficando bem no alto, gente Se inscreva no canal e tchau Ai, que medo A lua caberrando lá Olha como ficou bem alto Ui, gente